Você que está à procura de serviço, pretende trocar de serviço, a Daye Oliveira chega agora trazendo as vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira na Casa do Trabalhador. Bom dia, Daye! Olá, Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador de Translagoas disponibiliza 52 vagas de emprego. Hoje tem 10 oportunidades lá na Casa do Trabalhador para a vaga de pedreiro, 5 para motorista carreteiro, 3 vagas para instalador de estações telefônicas, 13 vagas para auxiliar de linha de produção. E além dessas vagas com maior quantidade, temos também oportunidade para agente funerário, ajudante de açougueiro, auxiliar de mecânico de autos, campeiro na agropecuária, cozinheiro geral, encanador. Temos também líder de manutenção mecânica, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, operador de caixa, operador de carregadeira, pizzaiolo, servente de pedreiro, técnico de refrigeração, vendedor para trabalhar no comércio de mercadorias e vendedor para trabalhar no comércio varejista. Atendimento das 7 às 17, sem intervalo para o almoço, porém é necessário o agendamento prévio. Eu volto com você aí no estúdio.